Olha, o casal Graciele Lacerda e o Zezé de Camargo, eles são demais. A dupla decidiu aderir a mais uma nova brincadeira da internet, sobre falar coisas que não são verdades. Lembra que a gente mostrou ontem as coisas que não são verdades? E um fala a coisa que não é verdade e a outra vê a reação, né? A outra pessoa fica vendo a reação. Muita gente tá falando, fazendo com a mãe, né? Tipo assim, ah, eu acordo cedo. Aí a mãe diz, mentira, você não acorda cedo não. Que conversa é essa? Você acorda cedo? Aí fica brincando. Até a Maísa lá, ex do SBT, né? Que não tá mais no SBT, ela fez essa brincadeira com a mãe. E a gente brincou ontem, eu e a Maísa aqui bombou. E aí, dessa vez, a influência dividiu aí, mostrando a indignação do Zezé de Camargo ao falar de uma rotina falsa na fazenda do cantor. Envolvendo atividades rurais, como tirar o leite da vaca na madrugada, os ovos da galinha, entre outras coisas. O vídeo é bem engraçado pra você rir um pouquinho. Olha que lindo. Vou falar primeiro da minha rotina, tá? O que que eu faço, o que eu tô fazendo nessa pandemia, né? O que tá acontecendo, o que eu mudei, como é que eu conduzo. Então, vamos lá. Eu acordo cinco horas da manhã, vou tirar o leite da vaca. E aí, eu trago, fervo o leite, né? Porque tem que ferver. Fervo o leite, né? Porque tem que ferver. Aí, eu preparo o pão, faço o pão caseiro na hora, preparo o café de todo mundo, preparo a mesa, deixo o café da manhã, porque todo mundo acorda tarde. Eu fico acordada já um tempão, esperando eles acordarem, mas quando eles acordam, o café da manhã já tá todo prontinho. Aí, depois que todo mundo acorda, faz o café, eu já corri a fazenda inteira. E depois que eu corro, tomo um banho. E aí, eu vou cuidar dessa pessoa aqui, né? Faço o café da manhã, levo na cama, tudo saudável. Mas nada disso, sabe por quê? Porque eu não acordo de manhã. Não, isso que isso... Eu durmo tarde, durmo com volta de luz. Artista é danado, não consegue dormir. Não, depois que eu fiz montes de coisa, aí eu levo o café da manhã pra você. Eu organizo, só funciona depois das quatro horas da manhã que eu começo a dormir. Aí, eu durmo, é claro que o tempo do dia é mais tarde, então eu não saio da cama. Tá, mas que horas eu levo o café da manhã pra você na cama? Duas horas da tarde, mais ou menos. Ah, então. Depois que eu fiz um... Duas horas também não, né, amor? Ontem foi uma hora e quarenta, por aí. Tá, aí depois que eu levo o café da manhã pra ele na cama, aí eu vou e vou começar o quê? A preparar o almoço de todo mundo, né? Eu vou lá, tiro os ovos da galinha. É... Como é que você tira os ovos da galinha? Tinha o dedo lá, puxa. Pega os ovos lá, que fica lá as galinhas chocando. Pega os ovos lá, não. Aí eu vou lá na... O meninho. É, aí eu pego assim... Você nunca pegou um ovo, o meninho da galinha? Faço isso todo dia, minha rotina aqui na fazenda.